Um dos assuntos do momento que está interessando toda a sociedade brasileira é exatamente a reforma política, aquela que nós pudemos chamar a mãe de todas as reformas. Nós, Senado e Câmara, temos a obrigação de atender o povo brasileiro fazendo uma reforma que atenda os interesses do nosso povo, que fortaleça a democracia brasileira e não regras que atendam mais a classe política do que o nosso povo. Nós é que temos de nos adaptar às regras da democracia brasileira e é isso que vai acontecer porque é uma exigência do momento, é uma exigência do povo brasileiro. A democracia, já disseram, é um processo, é um se tornar, muito mais do que um ser, é algo que se perde mais fácil do que se alcança. E nós temos verificado isso, principalmente no continente latino-americano. Democracias que são construídas com muito esforço, com muito suor, com muito sofrimento, muitas vezes são destruídas de uma forma rápida e avassaladora. O projeto democrático brasileiro não é recente. Não é de hoje que os brasileiros anseiam por representação, por poder participar das decisões nacionais, por ter suas necessidades atendidas. Inaugurado com a proclamação da República, em 1889, o projeto democrático brasileiro, nosso projeto republicano de nação, ainda não se completou. 124 anos depois, mais de um século depois da proclamação da República, milhões de brasileiros foram às ruas em 2013 para manifestar sua insatisfação. Alguns já disseram que aqueles brasileiros não tinham uma agenda muito bem definida, que aqueles brasileiros não sabiam exatamente o que reivindicavam. Aqueles brasileiros sabiam, sim, muito bem o que queriam. Aqueles brasileiros queriam ser ouvidos. Aqueles brasileiros ansiavam por representação. Aqueles brasileiros ansiavam e anseiam por poder participar das decisões nacionais, por ver atendidas as suas necessidades. Os brasileiros, senhor presidente, anseiam por um sistema político que os represente melhor. Somos um país democrático. Nossa democracia, por imperfeita que seja, já sobreviveu a dois duros golpes. O Estado Novo, entre 1937 e 1945, e o governo militar entre 1964 e 1985. Golpes duros, não resta dúvida, mas não suficientemente duros para sufocar a índole democrática do povo brasileiro. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados são os legítimos representantes dos mais variados desejos e anseios da sociedade. E, como tal, não podem imobilizar-se. E, de fato, esta Casa nunca se imobilizou, se considerarmos apenas a última legislatura. Se considerarmos os trabalhos da Comissão Especial sobre Reforma Política, que funcionou no Senado a partir de 2011, mais de dez proposições tramitaram nas Casas do Congresso Nacional. Essas proposições introduziam modificações na Constituição Federal, na Lei dos Partidos Políticos, na Lei das Eleições. O desafio é costurar um arranjo político capaz de garantir um número mínimo de votos para aprovar as propostas que, hoje, o povo brasileiro está exigindo. O Senado não se furtará ao seu compromisso com a democracia brasileira. E esse compromisso não é recente. Em 1998, uma comissão temporária e interna do Senado Federal foi encarregada de estudar a reforma política partidária. Mas ficou por aí. Hoje, nós não podemos mais fazer qualquer iniciativa sem que ela tenha começo, meio e fim para atender os anseios da nossa sociedade. Os resultados dos trabalhos foi o encaminhamento de oito propostas de emenda à Constituição e três projetos de lei que, hoje, tramitam na Câmara dos Deputados. A reforma política, na minha concepção, é, de fato, como já falei, a mãe de todas as reformas. É apenas por meio do aperfeiçoamento da democracia representativa, com seus mecanismos constitucionais de democracia direta, que puderemos continuar caminhando em direção ao objetivo comum, que é o bem-estar de cada brasileiro. Defendo algumas ideias para compor a reforma política. Primeiro, cláusula de barreiras para impedir que partidos sem expressão eleitoral continuem a interferir no processo político, particularmente no período eleitoral. Não se pode continuar a aceitar que, atualmente, o Congresso Nacional, aqui no Congresso Nacional, existem vinte e oito partidos representados. Senador Raimundo Lira, concede-me uma parte? Com muito prazer, senador Cássio. Antes de comentar o tema que a Vossa Excelência traz nesse instante, extremamente importante, eu não poderia deixar de cumprimentá-lo pelo retorno a esta Casa. Como conterrâneo, não apenas do nosso Estado, mas da nossa querida e amada Campina Grande, em meu nome pessoal, em nome também da bancada do PSDB, quero transmitir as felicitações para o nosso Estado, pelo seu retorno, por sua trajetória de empresário extremamente bem-sucedido, competente, capaz, de homem público dedicado, que já esteve no exercício do mandato de senador, concedido pela soberania do voto dos paraibanos. E, àquela altura, de 1986, eu tive também a honra de sufragar o seu nome, fui um dos seus milhões, milhares de eleitores, àquela altura. Portanto, inicialmente, receba esse abraço fraterno, essa palavra de boas-vindas, uma vez que a Vossa Excelência vem para dar sequência ao mandato interrompido pelo senador Vitalzinho, pelo senador Vital do Rego, que ocupa agora a honrosa função de ministro do Tribunal de Contas da União. Portanto, tenho certeza que, com a sua experiência, com o seu talento, com o seu brilhantismo, com a sua capacidade de trabalho, esta Casa terá, com certeza, grandes conquistas e um crescimento, pelas suas características pessoais, de homem bem-sucedido, comprovado ao longo de sua história de vida. E, quanto ao tema em espécie, eu acredito que, dentro das propostas de reforma política que serão elencadas, tenho certeza, na sequência do seu pronunciamento para esta Casa, a clausa de barreira, me parece que é, dentro da mãe das reformas, como definiu a Vossa Excelência, a gênese da mudança, porque precisamos reordenar o número de partidos do país, não faz sentido, não tem lógica. Temos um país onde, na Câmara Federal, na atual legislatura, são 28 legendas representadas, salvo erro de memória. E, infelizmente, temos que reconhecer que o Supremo Tribunal Federal cometeu, talvez, um equívoco ao não permitir a manutenção, no texto legal, daquilo que foi aprovado pelo Congresso Nacional, que já, num passado não tão distante, criou já mecanismos de barreira para a formação de nossos partidos. E, agora, recentemente, estamos vendo uma tentativa de criação de mais um partido, o que já, por si só, seria algo de se causar estranheza, mas com o anúncio antecipado de que a criação de uma nova legenda tem por objetivo a fusão imediata com a já existente. Isso não pode ser mais tolerado, portanto, acredito que o tema que a Vossa Excelência traz é extremamente importante, fundamental dentro do contexto e do bojo da reforma política que o Brasil exige. Portanto, para concluir a parte e não interromper o discurso de Vossa Excelência, acredito que o tema trazido nesse discurso, que é feito nesse instante, será pauta fundamental para o Senado e para o Congresso logo após esse período carnavalesco que inicia-se no próximo sábado, já amanhã. Na rigor, no Brasil já tem carnaval acontecendo há muito tempo. João Pessoa mesmo fez a tradicional Muriçocas do Viramá na última quarta-feira, com a multidão percorrendo ali a nossa avenida principal da praia, a Aiptar as Pessoas. Felicito Vossa Excelência e desejo, de forma muito sincera, pleno êxito nesse mandato que agora se inicia. Fiquei muito feliz com as suas palavras, senador Cássio, e foi muito importante para Campina Grande sair um senador de Campina Grande e chegar um outro senador de Campina Grande. Então, Campina Grande ganhou um ministro, mas não perdeu um senador. E isso reforça a nossa responsabilidade na defesa dos mais legítimos interesses de Campina Grande e da Paraíba. Mas, fazendo um adendo aqui a esse meu texto, dentro desse assunto, eu participava de um congresso, de um debate político e econômico no Instituto Wilson, em Osto, e aí eu indagava, porque a América Latina, o continente que tem a maior soma e diversidade de recursos naturais do mundo, não tem em seu continente, em seu território, nenhum país considerado totalmente desenvolvido, chamado país do primeiro mundo. E aí, um acadêmico canadense me respondeu, é uma questão cultural. Os países hoje chamados desenvolvidos, é porque as ideias que são implementadas são sempre ideias idealizadas por pessoas pragmáticas, pessoas que vêem no futuro o resultado daquelas ações, e normalmente utilizando experiências passadas. Aquilo que é bom, eles procuram aperfeiçoar. Já vocês, latinos, normalmente as ideias que são aceitas, que são implementadas, são ideias idealizadas por pessoas geniais, que não aceitam o óbvio, que acham que o que existe está errado, e está sempre começando. Então, esse recomeçar eterno do continente latino-americano também poderá levar a que, eternamente, não consiga chegar ao grau de desenvolvimento desejado e que o nosso continente, o nosso país merece. Foi apenas um adendo, senador Castro. Dentro das propostas que irei defender na reforma política, acabar com as coligações nas eleições proporcionais, o povo não entende, senhor presidente, que um deputado federal seja eleito com 5 mil votos no maior estado do Brasil, São Paulo, e um candidato com quase 100 mil votos não é eleito. É uma conta que, do ponto de vista da matemática prática, não fecha. Então, é um sistema que não é lógico, é um sistema que precisa se mudar, e aí atendemos aquilo que nós chamamos de pragmatismo. Ou seja, ter regras que sejam práticas, objetivas, boas para a democracia, e que o povo entenda essas regras. Cada estado, nesse caso, de acabar com as coligações nas eleições proporcionais, passa a ser um distritão. Então, se tem 12 cadeiras de deputados federais na Paraíba, e serão eleitos, virão para a Câmara dos Deputados, os 12 deputados mais votados pelo povo paraibano. E aí, atende, inclusive, aqueles que defendem o voto distrital, que é um voto muito utilizado na Europa, mas também pouco prático para ser utilizado no Brasil. Ou seja, cada estado brasileiro vai se transformar num distritão, e acabará, enfim, a participação, a interferência indivídua dos pequenos partidos, daqueles partidos que não têm nenhuma representação popular no Estado e no país. Senador, Raimundo Lira, se o senhor me permite uma parte? Com prazer, senador. Eu quero concordar... Desculpa aqui, me parece que está muito distante, me parece que é o senador Capiberibra? Não, o senador Donizete Nogueira, Tocantins. Ah, o senador Donizete Tocantins, muito prazer. Eu devia ter identificado o senhor pelo chapéu, viu? Eu estou passando por um momento de sacrifício, primeiro que é de usar a gravata, depois que é de tirar o chapéu. Mas, vamos... Eu quero parabenizar pelo pronunciamento, concordando com relação a que haveremos de encontrar o meio para que a sociedade possa fazer uma melhor construção dos partidos, criando as clausas de barreira e outros instrumentos que possam permitir isso, mas que seja uma intervenção da sociedade. Por outro lado, eu vejo com preocupação a questão do voto distrital, porque vai ocorrer, e poderá ocorrer, como já ocorreu em países em que o voto é distrital puro, de ter representantes que não representam a maioria, porém, eleitos com o maior número de votos. Mas, em função do maior número de votos e a quantidade de candidatos que disputarão as eleições, ou que disputam a eleição, você ter um parlamento que não represente a maioria da sociedade. Por isso que eu vejo a questão da proporcionalidade do voto hoje do coeficiente eleitoral como uma solução para que toda a sociedade esteja representada. Mas é um debate a ser feito, que precisa ser bem aprofundado, que a sociedade brasileira precisa ter a oportunidade de fazer esse debate. Acredito que o Congresso Nacional, nesse período, vai proporcionar isso à sociedade brasileira, e nós, certamente, aqui no Parlamento, haveremos de definir o que for melhor para o país. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Dona Nizete. Sempre fui contra a reeleição para cargos executivos, mas, no caso do sistema ser mantido nessa reforma partidária, nessa reforma eleitoral, é preciso que o prefeito, o governador e o presidente da República renuncie o mandato seis meses antes da eleição. Não é licença, não. É renunciar o mandato. É fundamental também que se crie uma nova sistemática para que os suplentes de senador, para os suplentes de senador. A minha proposta vai ser a seguinte, senador Cássio Cunha Lima, senador Dona Nizete, na eleição, por exemplo, em que a renovação seja do mandato de um senador, ficaria da seguinte forma, o segundo candidato mais votado, independente do partido, seria o primeiro suplente. E o terceiro candidato mais votado seria automaticamente o segundo suplente. Nós temos casos de eleição de senadores em que um senador, o segundo colocado, fica com a diferença de décimos, não chega nem a 1%, e ele é varrido do processo eleitoral e entra um suplente que não teve nenhum voto e que muitas vezes não é conhecido pela população. Na eleição em que a renovação seja do mandato de dois senadores, o terceiro candidato mais votado seria o primeiro suplente dos dois senadores. Ele seria o primeiro suplente dos dois senadores eleitos. E o quarto candidato mais votado seria o segundo suplente dos dois senadores. Não precisa mais do que dois suplentes numa legislatura, num período senatorial. Existem ideias e propostas de fazer uma nova eleição quando houver o impedimento de um senador. Eu acho que nós queremos uma reforma política que reduza os custos das campanhas eleitorais no Brasil, que, segundo alguns especialistas, eu não tenho dados precisos, alguns especialistas do assunto falam que as eleições brasileiras são as mais caras do mundo. Eu não vou afirmar, estou apenas transmitindo essas considerações. E aí você fazer uma nova eleição para um senador que foi impedido do seu mandato por uma razão qualquer, também não é lógico. Então, não vamos sair de um extremo a outro. Eu acho que essa solução é a solução mais razoável, até porque, no passado, aqui no Brasil, já houve eleição separada para vice-governador, vice-presidente da República. Você se lembra daquela eleição de Jânio Quadros? Foi eleito o João Goulart em outra chapa, porque ele era votado separadamente. Então, vai assumir o Senado um suplente que também foi votado. Então, essa é a solução mais lógica. E, voltando à questão da reeleição para cargos executivos, eu defendi com muita ênfase na Constituinte, no meu mandato de senador aqui, mandato presidencial e de governador de cinco anos. porque o meu raciocínio era o seguinte, o primeiro ano é o ano de arrumação da Casa. O senador Castro conhece muito bem que foi governador duas vezes da Paraíba. Aí ele tem três anos para governar e o último ano fica aquele ano de transição, de preparar o Estado para a transição do novo governante. Se lá na frente esse governador for reconhecido pelo seu povo, pelos eleitores, como tem sido um governador eficiente, um governador muito bom, ele faltará, em outro período, a ser candidato a governador. E, naquela época, eu participei de uma entrevista numa das televisões brasileiras e o entrevistador disse, mas o senhor está defendendo cinco anos porque Sarney quer cinco anos. Eu digo, eu sou contra, eu sou contra um mandato de quatro anos para presidente da República, porque é o caminho mais curto para se criar a reeleição. Algum presidente, em determinado momento, vai dizer que quatro anos é um período muito curto para realizar o seu projeto político-administrativo. E foi o que aconteceu, infelizmente, começou lá pela Argentina, depois pelo Peru e entrou aqui pelo Brasil. não foi uma ideia boa a ideia da reeleição e, portanto, eu sou contra a reeleição. Mas, caso prevaleça a ideia da reeleição para executivo, eu proponho, vou propor que o prefeito, repetindo, governador e o presidente da República renunciem o seu mandato seis meses antes das eleições. O momento é este. A hora é agora. A responsabilidade é nossa. O que vejo neste momento crucial para o nosso país é uma encruzilhada. Dois caminhos, dois futuros. Em um desses caminhos, o Senado precisa fazer história. aprovada a reforma política, atendendo as aspirações do povo brasileiro, o Congresso Nacional deve pedir o aval e o comprometimento do nosso povo através de um referendo. Então, aí haverá, sim, a coesão da classe política com o povo brasileiro e aí estaremos num caminho mais sólido para fortalecer a jovem democracia brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.